Olá pessoal, repórter Matuto, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Então gente, eu estou saindo aqui da casa do Zé, chegou o caminhão de bloco, 4 milheiros de bloco. Em nome do senhor Jesus de Nazaré, nós vamos construir uma casa para o Zé e a Neuza. Então aqui vai ser o local da casa. Eu já fiz diversas gravações com eles, agora estou indo embora e vou me despedir de vocês. Mas vou mostrar daqui da casa do Zé até a cidade de Verdejante, vocês vão ver tudo. Quem não conhece o cinto Riacho Verde, hoje vai conhecer as estradas, os caminhos, a parede de açude, até chegar dentro da rua de Verdejante. Zé, meu amigo, eu vou me embora, agora eu vou providenciar outras coisas, cimento, brito, tudo que precisar. Nós vamos fazer a tua casa e a casa da Neuza em poucos dias, se Deus quiser. Deus que pôr três a todos, a você que está nos ajudando e que alguém que esteja nos assistindo, que ajude a nós. Que Deus pôr três a todos eles que estiverem ajudando e só é o que a gente tem a agradecer. Um grande abraço, meu irmão. Tudo no mundo, que estiverem ajudando a gente. Fique tranquilo, em breve, nós estamos trabalhando aí, pode ir preparando as coisas. Mas a emoção é muito, é grande. Muito bem, meu irmão, vamos embora. Neuza, se prepara para cozinhar. Viu, nós queremos em breve os pedeiros que estão trabalhando aqui e você fazendo a comida, Zé, mexendo o cimento e vamos levantar a casa. Tá bom, meu irmão? Eu vou trabalhar do começo ao fim, fazer o, dar o meu tudo para que eu veja acontecer isso aqui. Muito bem, convida os amigos, quem puder mexer um cimentozinho, viu, um servento. Todos os meus amigos, aqueles que quiserem me ajudar também, quem quiser dar uma, prestar serviço e vem ajudar a gente também. Muito bem, um abraço. Tchau, gente. Tchau. Amém. Então, gente, nós vamos entrar aqui no carro e vamos mostrando tudo. Vamos mostrar a cidade. Ó, gente, deixa eu mostrar para o pessoal. Aqui é a casa de farinha de seu honorato. Outra hora nós vamos entrevistar seu honorato. Outra hora eu entrevistei o ano passado. Aqui é a rocinha, o milho está murcho, está secando. Mas é assim mesmo, seja feito à vontade de Deus. Então, vamos lá. Vamos lá, André, ó. Mostra lá. Essa casa vai ser demolida. Também uma parte dela vai poder pegar a casa nova melhor. E agora nós vamos chegando lá. Então, gente, é o povo sertanejo e o povo nordestino. Compartilha esse vídeo. Só não o sertão mamoeiro. Trabalhando. E agora nós só paramos em verdejantes, se Deus quiser. Eita, menino. E o feijão está no fogo, né, Neuza? Neuza, está ali, ó. Fogão de lenho, né, gente? E o feijão já está pronto? Está pronto, mas daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Deus abençoe, minha irmã. Tchau. Tchau. Essa é a casa do seu honorário. Gente boa. Meu amigo, seu honorário. Ele disse que em qualquer hora nós vamos fazer outro vídeo, palestrando. Então, vocês agora vão aqui no canal, vão ver muita coisa. Quero dizer, gente, a casa das primeiras doadoras também. Assim como se o Fernando dodou dessa casa aí, já doou cem reais. Santinha também, né? É doadora também, vizinha. Eu ainda não tinha visto, gente. Pessoas simples, doando também, assim. Pessoas que vivem aqui nesse sertão velho. Mas aqui a vizinhança está toda comovida com isso, gente. Tem pessoas até que choram quando... Quando vê falando que a gente vai fazer essa casa para essa família. Então, gente. É muito gratificante fazer o bem. É muito gratificante. Olha que lila bonita. Está indo voado. Esse é o camisinho que eu vou passar muitas vezes, diversas vezes. Em nome de Jesus. A casa do Dom Inácio é ali. Essa aqui é a de... O Silvão, o Davi. O Silvão vai na moto aqui. O Silvão, o Davi. Vai bem olhar a roça. Mas... Vou montar o táxi. Já entrevistei o Silvão, o Silvão, o Davi também, umas duas vezes. Ele mora aqui. Vamos passar na parede do açúcar agora. Pode mostrar o açúcar. Pode mostrar o lixo aí. O que tiver. Vai ser com água desse açúcar que nós vamos construir a casa. Faz mexer o barro. Vamos ver qual é a maneira mais fácil. Eu acho que tem um rapaz aí que tem uma bomba e... Que a água vai chegar perto. Para não ficar tão longe para carregar no galão. Vamos tomar essa coavidência. Esse é o açúcar, o riacho verde. Mostra aquele rapazão que ele está... Isso. Está tomando banho. Está só de cueca. Pode não. Vamos tomar banho de açúcar. Um abraço aí para Sidney Roberto. Um abraço também para o filho de Dona Santinha, o Hélio. Ele está aqui dessa terra. Também assiste o nosso programa. Ele está ajudando a gente também nesse trabalho. Esse ponto só não está parado há um bom tempo já. Esse é o estado do Rap Jatobar. De São José do Belmão. Aqui é pertinho de Jatobar. Aqui é município de Verdejanto, Pernambuco. Se estiver assistindo... Eita, vou botar a minha máscara. Aqui nessa região o negócio aqui está bravo. Tem que ter muito cuidado. Olha a igreja. Olha que igreja bonita. É a igreja do Jatobar. É aí onde celebra a missa do vaqueiro. Todo ano. Dois anos sem celebrar. Não. Esse ano não teve não, por causa da pandemia. Todo mês de dezembro. Então vamos descendo aí. Vamos chegando lá no Pedro e Canto. Aqui é o Riacho Verde 2. Chegando no final do calçamento. O pé do canafista nasceu dentro daquela casona velha. Alô meu amigo Dedé do Trator. Alô para todos esses pessoão. Aqui é o Riacho Verde. Chegando no final do calçamento. O Riacho Verde é o qual nós vamos passar na parede dele daqui a pouquinho. Ele não tem sangrador não, gente. Ele sangra por esse riacho aqui. Bem natural. Acho que a cada 20 anos é que ele sangra. A água passa aqui. Nós estamos passando. Já joga no autocorre. É engraçado, né? Mostra essa cara aí. Esse rapaz é o Antônio. Ô Antônio. Vem cá, Antônio. Vem cá. Ele é irmão de Sidney Roberto, o cantor. O véio Zidoro. Cadê o véio Zidoro? O véio Zidoro está em Petrolina. Está em Petrolina? Eu estou gravando. Agora... Tu está bom de saúde, Antônio? Eu estou muito bom. Eu estou com um problema no pé aqui. Que não quer falar por nada. A mulher está doente com um problema na garganta. É mesmo? Já tem quatro dias assim que eu lutando com ela e... Mas, vamos ter que levar para o médico. Já levei. Toma injeção. Aí, aliviei um pouco. Depois volta de novo o problema. Então, quem não conhece, esse é filho de Genésio, vaqueiro aqui do Riacho Verde. Ô Antônio, e aquela musiquinha, rapaz? Tu ainda canta aquela música? Agora eu vou cantar logo. Eu estou sem a chapa. É, está sem a chapa, né? Estou sem o que está. Não, eu não estou muito bom na cabeça, não. Manda um abraço para o Sidney Roberto. Ele está assistindo a gente. Tá, é isso aí, Sidney Roberto. Quando puder, apareça aqui. Vez e dora. Vez e dora. Valeu, cara. Valeu, tchau. Um abraço. Um abraço. Alô, Chico da Gata. Chico da Gata mora nessa Casa Verde aí. O homem toca uma gaita, que é uma beleza. A gente esteve aqui no canal. O açudo. Esse açudo, ele foi feito, André. Época da emergência. Em 1981, 82, 83. Foi feito abraço de homem esse açudo. Tá cheio não, porque a chuva foi pouca, mas pegou o cachorro. Mas menino... Cabitinho mamando na cabra. E é um cabitinho macho. Eles botam esse escambão para os bichos não entrarem na roça. Ele está com a perna quebrada. Deixa eu ver. Vai. Oh, rapaz. Danada, hein? Se não tiver quebrada, mas está quase quebrado. Então, pessoal, deixa aí seu comentário se você gosta de ver esses vídeos. Se você disser eu gosto, alguém disser aqui, acha bom, eu vou continuar fazendo em outra região. Tá? Essas imagens não é muito boa, ela treme. Eu não tenho o equipamento ainda preciso. Mas no treme-treme, a gente vai trabalhando devagarzinho até a perna do seu negócio melhor. Já estamos no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço aí para Britton Gomes, Jackson. E o seu de Assis. E os cantores aqui da nossa terra. O maior vaqueiro também. Nossa, o mapeiro, o maior vaqueiro. É a ideia do trator. Aqui tem um mercado, tem uma churrascaria. Aqui é bom demais, só sucesso. O que é que? Uma jovelhinha, aí, ó. Passeando. Olha só, a jovelhinha. Pode mostrar. O bichinho aí. Anda por aí, de boa. Gosto de ver animais soltos, assim, ó. Eles come, bebe. Pode ir, pode ir. Bonita, né? Acho que vai ficar a zona bonita Essa casa Do pessoal aí Eu ia subir Uma creche Uma creche bem bonita Aqui do Viado de Vé Nós agora vamos tomar uma água de coco No centro da cidade de Vila de Grande Lá em Miruxo E lá em E vamos andar na loja De material de canção aí pra comprar material Nós queremos terminar aquela casa O mais rápido possível Se Deus quiser Vou comprar também Cimento E a serapa E as coisas do banheiro Da casa da dona Francisca Tá só faltando um inteirozinho Pra terminar o piso Terminar o piso Aí vamos colocar as portas Dando logo que tá me entregando A casa da dona Francisca Ensinou o mercadinho de paz Aqui eu tô indo logo Aqui é bom, gente Aqui é bom demais Não é O que você vai ver aqui O povo trabalhador O povo não mexe Aqui ninguém me importa Ninguém 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 Mestre com ninguém E não tem nada Ninguém Tchou Mestre com ninguém E... E... Chegamos, chegamos Na cidade de Verdejante Opa, o mercado não sai além A gente vai ficar trabalhando Aqui era a Render Grande FM Fechou Que pena, que pena Alô, Francisco da Rádio Fechou essa rádio Era um sucesso Era uma imagem Olha meu amigo Bié Bié Mostra não Bié, tudo bom Bié? Estou já aparecendo lá Viu Bié? Eu ia combinar com ele Mas também nós estamos cansados Doutora, eu vou conversar com ele Para o momento fazer um vídeo com ele, viu? Vamos tomar água de porco agora Uma hora Um abraço para Pedro Pereira Pedro é uma artista O bom tempo é aqui Tem que resolver muita bronca para mim Quase fechando a rua Quase fechando a rua Mostra só a frente lá Tem água? Opa, queremos duas águas de coco Eu vou parar aqui na frente então Vamos parar aqui É nós que estamos... Estamos com certeza, não estamos não Tá? Minha mãe já foi para casa na hora dessa Não para ligação, que eu vou só me despedir Vou me despedir do povo, viu? Estou na cidade de Verden Rampo Aqui é minha terra querida O lugar onde nasci E... Deixa o joinha no vídeo Compartilhe As histórias do sertão a gente vê por aqui No canal Sertão Mamboe Aqui tem a... Padaria Do nosso amigo Balni Oficina de mortos Bradesco Farmácia Verdejante Ali ó A única farmácia, mas muito boa Tem aqui, preço bom Casa Lotérica Tem a Igreja Matriz ali também Olha lá a torre da igreja Ele vai mostrar lá a torre ó A igreja aqui de Verdejante Ali o mercado do Salen Estão construindo aqui ó Estão reformando Mas o mercado está alencarado na esquina Agora por enquanto E é isso aí Essa é a nossa pequena cidade De Verdejante Abraço a todos Tchau